A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, henricristo.tv Que eu passei no intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações. Meu Pai, Senhor Deus, determinou que eu posso invocá-lo. Concedendo a bênção, devo proceder com a dissertação antes de responder novas questões. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus alestemíveis. Tudo descobrem, tudo bem, abençoem Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua glória perturam sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Mas, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso-vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar enduentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstor com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o Indre Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio. Heróde, expulsivo pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carete de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, Apocalipse 24, Mateus 24, versículo 5, é 24. E os lobos, em pé de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto, Jesus. Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me rendeu com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei como a sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando eu cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júdoros falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vendes em mim alguma coisa ou o ato aparentemente faltoso é injustificável ou erro não está em mim. E sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim ser livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque somos palo que escutam o meu Pai que é em mim. que a paz seja o todo, meus filhos. Sabem, meus filhos, quando toda a humanidade souber a verdade, quando a mídia do mundo inteiro liberar a verdade, então não precisarei mais citar versículos bíblicos, onde se situam os registros, as coisas concernentes à minha volta. Então falarei diretamente, livremente, sem a necessidade de citar Mateus 24, versículo 5 e 24, concernente aos falsos profetas que viram o meu nome fazendo condígio, nem tampouco precisarei citar Apocalipse 3, versículo 12, para todos saberem que meu nome não é híbrido e que Jesus é um nome obsoleto. Então, por enquanto, eu tenho que citar para, pelo menos, os novos ouvintes, os internautas que estão chegando, poderem montar o quebra-cabeça. Ver, ah, inclusive também, a humanidade ignora, porque consideraram conveniente esconder certas passagens da Bíblia, ignora que eu seria, a priori, rejeitado por minha geração. Então, sou obrigado sempre de novo dizer, como está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35, que quando o Filho do Homem voltasse, seria rejeitado por esta geração. lembro-me uma vez, lá em Curitiba, que eu estava em uma loja de bateria, acompanhando o meu discípulo que estava providenciando a remoção da bateria da Kombi que eu viajava, que um fariseu, um evangelho, ficou com tanto ódio da Bíblia, da Bíblia que eu mostrei, porque ele estava primeiro tentando dizer que eu não podia ser Cristo, porque Cristo, quando viessem, ia nas dúvidas, que Cristo, quando viessem, todo mundo a joelho e a rima. Daí eu fui mostrar para ele, Lucas 17, versículo 25 a 35, onde está previsto que antes do dia do Senhor eu seria rejeitado, ficou com tanta raiva que se eu pudesse, ele arrancava aquela parte da Bíblia. Nunca mais quis nem me olhar no rosto. Só para ter uma ideia, que se eu pudesse, ele arrancaria essa parte da Bíblia, que explica que eu, aí quando fala, mas Cristo converva ali nas nuvens. Claro que no dia do Filho do Homem, no dia do Senhor, como está previsto, eu não poderei mais ir por terra, teria que ir de um país a outro, numa aeronave, lógico. E aí é sobre as nuvens. Quando eu estava indo para a Alemanha, eu disse, eu disse, olha só, lá embaixo estão as nuvens. Aí está se compreendo essa parte. Só que eles preferiam que, primeiro, que eu nunca voltasse. Porque aí eles podiam, em meu nome antigo, obsoleto Jesus, fazer o que quisessem. Mas já que eu voltei, eles preferiam manter a humanidade cega, sem entender o significado da minha presença na Terra. Então é isso, meus filhos, só para que soubessem que o dia que a humanidade tiver a liberdade de saber a verdade, porque, como eu disse a Belém, reitero uma vez mais, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então, daí sim, a humanidade poderá respirar aliviada, livre, desses engodólogos, falcatrólogos, engostólogos, que se dizem teólogos. Tenham todos a minha paz. Vamos, então, a primeira pergunta, que é de Luiz Antônio Capelli Franco, do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Senhor Henrique Cristo, sendo o Senhor a autoridade máxima no planeta Terra, por que, então, o Senhor não dá um basta em tudo e passa a governar o planeta? A autoridade máxima, não só no planeta Terra, mas no universo, é o Senhor Deus, meu Pai. E as coisas não são como aparentam ser. Meu Pai, que poderia dar um basta, sim, Ele é o Senhor, o Supremo Criador. Então, aproveito em ser para citar até algumas coisas que já foi discutido comigo, porque até foi escrito uma circular intitulada A Conexão com Deus, uma discípula minha que escreveu, a Susana, e que até virou polêmica. Porque, dizem como é que pode, Deus não sabe, nessa circular, diz que Deus não está se preocupando. Imagine só a prepotência do indivíduo em achar que Deus tinha que se preocupar com Ele. Sete bilhões de pessoas, Deus só atende, tu súplica se tu invoca-o diretamente. Com os olhos abertos, virado ao infinito, aí, sim, tu podes, finalmente, ter um contato com Ele. Conforme está naquela circular que ele escreveu, tão inspirada, conexão com Deus. Então, quero deixar claro que nem meu Pai, que Ele, sim, é a autoridade máxima em todo o universo, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Não tem, Ele estaria violando a lei dEle, se Ele desse um basta. Se Ele dissesse, pare, não crucifiquem, meu filho. Na época, adoeiramos. Aí, Ele estaria retrocedendo. Ele não seria Deus, não seria perfeito. É que Ele criou leis tão perfeitas, que é a lei dEle. Eu estava falando, ainda hoje, para um discípulo, a lei dEle é que está sempre em vigor. Então, tu cometes um delito agora, eu estava te citando esse exemplo, cometes um delito agora, depois tu consegues, através desse delito, amelhar bastante riqueza, aí tu fica generoso, bondoso, carinhoso, querido, até caridoso. Pensa, bom, agora já passou faz dez anos, vinte, que eu fiz aqui e lá, ninguém lembra mais, nem Deus. E, efetivamente, Deus não está preocupado com os teus pecados, não. Nem com os teus crimes, não. Ele é perfeito, Ele é o primeiro criador do universo. É tu que tens que te preocupar com os teus pecados, com os teus crimes, porque terás que te prestar conta deles, porque no tribunal da tua consciência tem um juiz de plantão que está permanentemente acompanhando os teus atos e que te cobrará na hora certa. Quem não tiver, quem tiver curiosidade, eu vou citar um exemplo. Eu lembrei até hoje de manhã de um filme, tem um filme que bem ilustra isso. O Sol por Testemunha. É um filme antigo, procurem. Feito por Alain Delon, na época. Acho que tem esse filme que fez ele ficar certo. Ele é o indivíduo, resumindo, só uma palhinha. O indivíduo pega e usurpa todos os bens do amigo íntimo, mata o amigo íntimo. Depois, quando ele está no bem bom, vivendo uma vidona de pensar que está tudo certo, o Sol, que era o único testemunho que ele fez, cobrou dele o Sol. O restante que a indivíduo é que procurou o filme, né, meus filhinhos? É muito interessante esse filme, eu assisti 40 e poucos anos atrás, mas ele é um filme clássico. Então lá você vai ver se no final, como o Sol, que era o único testemunho do crime que ele cometeu, ele assumia a identidade do outro, aí chegou a hora dele acertar as contas, porque o Sol falhou. Por isso que o Sol... Então é um filme muito interessante. Eu uso esse filme, no caso aí presente, para ilustrar. Então quando a pessoa comete um crime, essa pergunta que ele fez, eu tenho que entrar mais no detalhe, quando a pessoa comete um crime, um delito, e às vezes através daquele crime, ela até amealha, grande lucro, grande fortuna, depois ela vira generosa, caridosa. Bom, agora eu... Só que ela não consegue, nem com toda a caridade que ela fizer, apagar o ato que ela praticou lá atrás, porque ela contraiu com a lei do karma, com a lei divina que tem no vojo o karma, o item chamado lei do karma, aquele débito, aí um dia ela vai ter que acertar. E por isso que eu vos recomendo, meus filhos, sempre perdoem os vossos ofensores, porque quando tu perdoas ele, estás fazendo caridade para ele e bem para ti. Para ele que logo paga o pecado. Agora tu perdoas ele, ele paga o pecado. Agora se tu não perdoas ele, enquanto tu não perdoas ele, tu fica conectado com ele, e todas as sujeiras que ele fizer, tu tens parte. Tu recebes as energias emanadas dele, quando ele está cometendo novos delitos. Então por isso que tu deves perdoar os teus ofensores, não porque tu és bonzinho. Isso é porque tu não és burro. Tu deves perdoar os teus ofensores por inteligência, porque tu não queres continuar contaminado com aquela basura, com aquela pubera, com aquela sujeira dele. Basura espanhola, pubera espanhola, enfim, aquela imundície que ele continua propagando. Agora tu perdoado, corta o teu vínculo com ele. Eis a razão pela qual eu já disse, perdoai teu amigo, teu ofensor. Agora então fica sabendo tu, meu filho, que me perguntaste, que se Deus interferisse diretamente, então eu nem teria autoridade para falar no nome deles. Por exemplo, os homens procriaram desordenadamente, contribuindo com a explosão demográfica, prejudicam a ecologia. Todos os homens, os seres humanos. E agora, como é que Deus vai dizer, não, basta! Não, ele vai... Sabe o que ele faz, o Senhor? Para ti, que me ouve-se, ele atende a tua súplica de individual. No mesmo número do mar de tempestades, no mar de crimes, balas perdidas, terremotos, tu consegues ficar em colome, se tu invocas ele com segurança, no teu quarto, com a porta fechada, como eu ensinei a dois milhados, Mateus 6, versículo 6. Se tu invocas o teu Pai Celeste, intimamente com ele, aí tu passas por um terremoto, tu passa por tudo, enquanto tu podes ver. Recentemente eu vi uma mulher, vi na televisão ontem, que ela ficou sete dias para solteirar e sobreviver. Por quê? Porque ela não podia partir. Ela ainda saudou qualquer débito que tinha. Esse assunto vai muito longe, tem muitas perguntas, vamos adiante, que tem em toda a minha parte. Qualquer dúvida, voltem a perguntar e eu respondo. Oscar, do Rio de Janeiro. Caro Rabir, sempre pensei que os olhos do Pai fossem amorosos, mas você diz que são temíveis. Minha dúvida sobre isso tem lógica? Sim, que os olhos do Pai são amorosos, sim. São os temíveis, terrivelmente temíveis para aqueles que violam a lei que ele criou. Os olhos do Pai são amorosos, eles querem que todos nós sejamos felizes, que tenhamos saúde, que vivamos em prosperidade. Por isso que ele deixou as leis dele tão perfeitas, para que possamos, dentro da lei dele, conseguir as bênçãos dele. Os olhos dele são sempre amorosos, só que são temíveis. Note bem a mesma coisa, o fato de ser temível não quer dizer que não é amoroso. Por exemplo, tu queres ver coisas mais lindas do mar com suas ondas maravilhosas? Tu queres ver coisas mais lindas do que o sol? Mas fique exposto ao sol durante muitas horas, num horário impróprio, e vai ver se não vai ter câncer de pé. Assim também, no mar, se tu for no mar, quando está previsto, a tempestade, se tu for desafiar as hostes celestiais, as leis da natureza, é óbvio que tu estás buscando o teu passamento. Então, Deus, os olhos do Pai são temíveis, sim, não se sentir amorosos e temíveis. Sim, porque se a gente desrespeitar a lei que ele criou, não a ele, não pensem que tu blasfemar contra Deus, que ele vai se preocupar com as tuas blasfemem, nunca! Que tu xingando ele, como uns ficam rezando, Santa Maria, Mãe de Deus, é um blasfemem, dizendo que ele tem mãe, é o Supremo, o Criador, o único ser incriado, único e eterno, não tem mãe. Então, mas mesmo assim, ele passa em branco isso. Os olhos dele são temíveis, porque ele criou leis perfeitas, e nós devemos observar a lei dele, que é eterna e perfeita, e daí os olhos dele, até o grau de temor, devemos ter nos olhos dele, porque ele está vendo tudo, ele é onipresente, mas não castiga, é uma interpretação equivocada, de dizer que ele castiga, porque ele não é tão pequenino assim, para precisar castigar alguém. Ele é perfeito, criou leis perfeitas, e as leis dele, que estão sempre em vigor, é que castigam. És tu, com o teu próprio látigo, te açoitas, quando tu violas a lei de Deus. Então, os olhos dele são maravilhosos, são amorosos. Lembrai-vos sempre, todavia, não são olhos prevaricadores. Não. Não pactuam com os teus crimes, com os teus pecados. A lei que ele criou, desde o princípio, é tão perfeita. Aí, outra coisa, está sempre em vigor, a lei do talião está em vigor, dente por dente, olho por olho, uma vida por uma vida. Só que, como não tem na terra, ninguém capacitado, para executar essa lei, porque sempre haveria corrupção, sempre haveria alguém cometendo injustiça, sempre haveria alguém comprando testemunha. Então, essa lei está sempre em vigor, mas só que ela é executada diretamente pela mãe natureza. Tu cometes os teus delitos, tu matas, tu roubas, tu faz um monte de coisa, um monte de maldade, se tu és um juiz togado, tu cometes injustiça, tu te vendes. Só que, quando tu chegar a acertar, tu não sabe, nem te lembra mais porquê, mas no leito de morte, tu fica sabendo sim. Aí, tu fica lá, semanas e meses, esperando, suplicando que ela te venha, ser misericordiosa à morte, mas ela não, e tu fica ali esperando, aí tu está saudando, o teu débito com a lei, e não é Deus te castigando. Tu, que estás espionando, resgatando, o teu crime, o teu pecado, que cometeste durante a vida toda. Por isso, eu sempre recomendo, andem reto no caminho do céu. Vocês pensam, que esses vigaristas, que estão aí, chantageando o dízimo, roubando 10% do salário do povo, escrevendo em sacramento, pensam que não vão ter, que acertar as contas? Claro que vão, claro, prestem muita atenção, no fim da vida, de alguns deles, que já foram, que a mídia mostrou, como é que eles tiveram o fim. Quanto esperaram a morte? Quanto agonizaram, porque a morte, nada mais é que com o agradável sono, sono, após o arco do dia de trabalho, quando se está, digno de dormir, o sono dos justos, que aquele sono, tu vai dormir, e não te acordas. Agora, aqueles que ficam lá, dias e dias e meses, agonizando, indo para o hospital, voltando, impropurgatório, quimioterapia, radioterapia, etc, etc, mil pontinhos, em vez de três, tenho dito, e a paz, e a paz, e a paz. Lucas Coimbra, Itajuba, Minas Gerais. Bom dia a todos. Mestre Inri, se é possível, gostaria de saber se a Terra, e toda a sua história, pode ser considerada apenas um ponto, no plano cósmico de Deus, ou seja, existem infinitos mundos, além deste? Isso até está provado, cientificamente. A resposta é sim. Comunidadão, é apenas um ponto. Agora, não existe, neste ponto, que eu estou mergulhando, que ele falou, que eu estou respaldando, da parte de meu pai, neste ponto, é o único ponto, onde existem terráqueos, não se esqueçam disso, porque se eu responder a pergunta para ele, de forma vaga, e pode pensar, então existe outro mundo, que é a pergunta dele, onde tem mais gente, ou que essa gente mais inteligente, não. O único lugar que tem terráqueo, é aqui na Terra. Então, isso de alienígena, etc., todas as coisas que ficam falando, é para vender livros, muitos livros, e para os governos conseguirem topar a cabeça do povo, com essas propagandas, e ninguém perceber, de onde é que vem, os plantelhos voladores, os desvoadores, se descobrissem, então, que seria meio desconfortável, para os idealizadores, para os que desfrutam, dessa propaganda, ainda nós. Um dia, todos saberão a verdade, a verdade, um dia, resplandecerá, que a paz seja o que nós. João Canário, de Lisboa. Bom dia, Henrique. Quando alguém se apaixona, parece ser uma força superior, sem escolha, mesmo que essa pessoa, não seja mais indicada, para nós. E quanto mais, queremos deixar de gostar, mais gostamos. Como é que funciona, o ato de apaixonar? Olha, meu filhinho, é capaz que, vai ofender muita gente, eu reconheço a pergunta. Porque, na verdade, a única forma, de se apaixonar, sem pagar nenhum tributo, a única paixão, que a gente pode ter, sem pagar tributo, algum, e ao contrário, se vê só benefícios, e a gente se apaixonar, pelo nosso Criador, pelo Artíssimo. A única paixão, que funciona, positivamente. Agora, apaixonar-se, por um seu, um semelhado, pode amar, pode, dedicar a tua vida, até ao ser humano, teu semelhado, teu marido, tua mulher, vai apaixonar, a paixão, é um estado, quando não é, pelo Criador Supremo, um estado, que beira, a demência. Eu sei, que vou ofender muita gente, mas, é a verdade, apaixonado, um homem apaixonado, ele não lembra mais de amigos, não conhece, os amigos, ele esquece tudo. Uma mulher apaixonada, também, ela não quer mais saber de nada, ela só quer ir fazer aquilo, que, os espíritos das trevas, ainda, irão fazer, é claro, naturalmente, ele não fala aquilo, ele fala alguma coisa, mas, é a verdade, a verdade, é inexorável, e não tem como contestar, tudo, mas, isso é uma coisa que acontece, na vida de todo mundo, entende, só que, aqueles a quem Deus inspira, se acordam em tempo, se acordam em tempo, a paixão, por isso que existe crime apaixonado, tem a ver com a paixão, entende, ela seca, a pessoa mata, rouba, ela delapida o patrimônio, olha, eu conheci, em Larges, Santa Catarina, um médico, em 1969, um médico, que tinha um hospital, e ele era um homem próspero, e ele se apaixonou, por uma mulher dama, uma prostituta, que, por sua vez, tinha o coração dela, na mão de uma outra, da capitina, da dona do, do, do bordel, ele, teve que vender o hospital, ele perdeu tudo, que tinha, para dar, para aquela, por quem se apaixonou, e como se não bastasse, aí ele foi ter que mudar de cidade, foi morar em Camboriú, como médico, trabalhado, pois ela, lá, ainda demandava, mais da metade, do salário dele, o boboca, cada vez, o pobre, cada vez que ele, mandava, ele obedecia, que, por sua vez, estava obedecendo a velha, que era uma capitina, que tinha, uma relação, extra, sensorial, nada mais, a declaração, sobre essa ação, mas, que esse assunto, é longo, é, se algum dia, voltar a essa ação, eu explico detalhes, mas, todos, a maioria dos crimes, que se cometem, nessa área, é porque a pessoa perde, lembrando ainda, de um caso, bem notório, publicamente notório, tem um jornalista, é o Pimenta, que entregou, o coração dele, para uma colega, de trabalho, jovem, se apaixonou, por ela, perdidamente, aí, quando ele, percebeu, que ela estava, gostando, de um outro colega dele, de outro país, até, do Uruguai, se não me engano, ele matou, pelas costas, a jovem, que era a paixão dele, ficou um tempo, foragido, e tal, todos os poderes, econômicos, que tinha, levantando a nariz, famoso, do Brasil, e daí, lá de São Paulo, e daí, ele agora, se não me engano, está no cárcere, cantor chamado, Domaro Castilho, curtiu, vários anos de prisão, em Goiânia, por causa, da paixão, que ele matou a mulher, por quem era apaixonado, e tem o caso, mais famoso, do Brasil, da paixão, já que falamos de paixão, um dos mais famosos, foi o Dudokas Tret, é, ele estava casado, bem casado, em São Paulo, com a socialidade, vivendo aquela vidinha dele, de Marajá, quando numa das festas, aparece uma mulher, chamada Andréa Diniz, e ela desmontou, toda a vida dele, e ele fez o que ela mandava, obedeceu ela, a mídia, quem quiser pode provar, até na internet, a mídia, em 77, se eu não me engano, divulgou isso direto, porque ela era uma pessoa, muito conhecida também, de mídia, e ele, estava tão apaixonado, por ela, que cada vez, que era, segundo eu li, na mídia, segundo, até para quem quiser ler, que ela, afrontava, que ele mostrava, a cena de ciúme dele, ela ameaçava, de separar-se dele, ele se ajoelhava, e pedia, perdão, para ela, por ter, por ter, se apaixonado, por ela, daquele jeito, até que um dia, por azar, na hora que ele estava, ajoelhado, diante dela, lá em Búzios, pedindo mais uma vez, perdão, segundo a mídia mostrou, segundo, na época, todo mundo ficou sabendo, ela tinha uma bolsinha, na mão, da qual caiu, uma pequena, uma pequena arma, uma pequena pistola, e ele, ajoelhado, diante dela, pedindo perdão, não era, viu aquilo ali, olhou para a pistola, olhou para ela, olhou para a pistola, pegou a pistola, e matou ela, olha só que trágico, matou a paixão, daí ficou um bom, primeiro, foi processado, absorvido, daí a mulher, ela foi lá no tribunal, fez uma obra, foseu, fiz a nova julgamento, daí esse fim, novo julgamento, finalmente ele cumpriu alguns anos de cárcere, então estou contando um exemplo assim, sabe, meus filhos, para ver, tenho certeza que hoje em dia ele está consciente, dos erros que ele cometeu por causa da paixão, eu estou citando tudo isso aqui, para que os jovens que me ouvem, mesurem suas paixões, vejam o limite, da paixão, tem até uma música, com o do Vicente Celestino, que ele canta, que chega a ser chocante, da música, lá nos anos 60, que a mulher perde, por brincadeira, do amar o coração da mãe, vai lá e mata a mãe, para dar uma música, ilustrando, para ilustrar, chega, chega de paixão, eu queria só que os jovens pensassem, não proíbo, não digam que não devem ser apaixonados, sim, podem, porque meu pai disse, que o ápice da evolução humana, passa necessariamente, pelos extertores da carne, e a paixão é pela carne, o amor espiritual, jamais provoca, o amor espiritual não dói, o amor verdadeiro não dói, que as pessoas que se amam realmente, jamais se separam, jamais se enganam, elas são sinceras, uma com a outra, e o amor verdadeiro não dói, porque não dói, porque tem a bênção do artíssimo, tem toda a minha paz, outro dia volto a falar sobre isso, olha como já falei, tem o meu, o Fênix de Brasília, Olá Ingrid, em Mateus capítulo 6, versículos 23 e 24, está escrito, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai odiar o primeiro, e amar o outro, ou aderir ao primeiro, e desprezar o outro, não podeis servir a Deus, e ao dinheiro, Ingrid, pode nos explicar? Ingrid se responderá, logo após o intervalo, voltamos pessoal, vamos agora, a pergunta do Fênix de Brasília, Olá Ingrid, em Mateus capítulo 6, versículos 23 e 24, está escrito, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai odiar o primeiro, e amar o outro, ou aderir ao primeiro, e desprezar o outro, não podeis servir a Deus, e ao dinheiro, Ingrid, pode nos explicar? equilíbrio, é a palavra-chave, mas, em que pede a reclamação, de muitas perguntas, e eu tenho que responder, mas vou tentar sintetizar, a questão, primeiro, que eu também falei, que o reino dividido, não subsiste, que é a mesma coisa, serviram dois senhores, por quê? Porque se o reino dividido, nunca estará dividido, sempre vai pender mais, por um lado, logo não está dividido, quando alguém tem, a ser, telha de dúvida na cabeça, é porque, já tem um lado, que pende mais, então logo por isso, que eu disse, que o reino dividido, não subsiste, agora ninguém pode servir, a dois senhores, porque se tu tivesse, duas cabeças, e dois corpos, aliás, melhor, aí podias, mas tu tens um corpo só, se um senhor te diz, faça isto, naquele mesmo momento, o outro te diz, faça aquilo, o que tu vai fazer? Então, por isso, que ninguém pode servir, a dois senhores, sempre vai, pender mais para um, do que para o outro, nisso consiste, os problemas, os problemas sociais, nisso consiste, as desavenças, os ódios, porque às vezes, aquele senhor, que foi, entre aspas, senhor entre aspas, que foi, desobedecido, começa a pensar, em vinância, então é melhor, você ser sincero, você vai servir, a alguém, então tu dedica a ele, agora, se o dia que tu decidir, mudar, de local, seja franco, quando tomasse, essa decisão, então vai, com tudo para o outro lado, quando tiver a certeza, então é mais ou menos isso, como estão, eu não vou, entre aspas, pressionar, entre aspas, porque eu não aceito pressão, mas só que eu estou, sabendo que tem muitas perguntas, vou tentar, inclusive, responder as perguntas, e o mais, sucintamente possível, pode falar. Márcio Stock, de Guaratinguetá, São Paulo, a maioria, ou todas as invenções dos cientistas, são inspiração divina, ou é fruto do esforço do próprio cientista, que batalhou e pesquisou, para que sua invenção fosse realizada? Só o Senhor, pode conceder a graça do saber, todavia, o cientista, o Senhor pode ensinar a alguém, por exemplo, uma arte, a ciência para fazer uma coisa, para o bem, e este bem pode ser usado para o mal depois, exemplo, o Senhor inspirou, os engenheiros, os cientistas, para fazer a aeronave, que é para o bem, até para carregar o filho do homem, de um país a outro, como o relâmpago, o relâmpago de uma extremidade a outra, se assim será o dia do filho do homem, todavia, também se usa o avião, a aeronave, para o mar, para transportar criminosos, para conspirar, para transportar drogas, essa coisa toda, então tudo depende, de novo, do homem, se curvar ou não, a vontade do Criador, cumprir a lei, tudo, até aquela faca, que Deus inspirou, e alguém fez uma primeira faca, para ser feita para cortar um pão, pode ser usada para matar, olha só, a enxada, que foi feita para capinar, pode servir de arma letal, uma chave para cortar a lei, também, bom, hoje tem que ser, como já me disseram, olha, eu estou sofrer, é sério, eu vou botar no aparelho, que tem a minha faca, Albert Einstein, de Brasília, por que ao acordarmos, todas as manhãs, não temos memória, de nossas viagens, fora do corpo? Interessante, ele está aqui na Brasília, porque quando acordamos, de manhã, não temos todas as memórias, do que fizemos, fora do corpo, porque tem um período, que tu está viajando, fora do corpo, e que tu estás, sendo acordado, mas o teu eu maior, quando tu sonhas, o teu eu maior, sai do teu corpo, e teu corpo fica vivo, só para que o eu menor, mantém o sangue, aquecido, mas, tem ocasiões, em que o teu eu maior, mesmo lá, noutra dimensão, noutro lugar, também pode, dar um cochilo, e daí tu não lembras, o que aconteceu lá, além de que tua memória, teu neurosistema, pode ter, uns pequenos lapsos, principalmente, se tiveres muito álcool, ou se tu andasse, cheirando muita cocaína, essas coisas todas, isso dá lápis de memória, também, não só memória, não só memória, para quem está acordado, mas também, para quem está dormindo, memória é uma coisa, muito importante, memória é a única coisa, que o indivíduo tem, depois de desencarnar, ele volta, e poder resgatar, não tudo, mas uma boa parte, da vida anterior, tem toda a minha paz. Matheus Reiner, de Brasília DF, Mestre Nib, gostaria, por favor, que você me falasse, um pouco, sobre o poder da música, e aproveitando, eu gostaria de saber, se posso ir visitar, algum dia, com meus amigos, em Brasília. Seja muito bem-vindo, eu estou aqui, justamente, tenho dia de visita, contato com a assessoria, pelo telefone, fala, e venho me visitar, é lógico, seja muito bem-vindo, agora, quanto a música, é para alimentar a alma, tentarei ser breve, isso é um assunto, dá para falar melhor, ela é para alimentar a alma, agora, tem que ver, como é que tu vai alimentar a tua alma, pode alimentar a tua alma, com uma música sublime, música clássica, música suave, e também, pode alimentar a tua alma, com porcaria, tudo depende de ti, eu tenho um filho, que mora aqui em Brasília, filho do coração, filho honorável, que ele contou para mim, que ele gostava de escutar música, rock tão alto, que sacudia a barriga, meu Deus, chega, imagina, só um sistema auditivo, como é que fica, quando o livro, escuta um rock tão alto, que sacude até a barriga, puxa, meus filhos, eu já fui ver isso, como é que é de perto, que é para dopar mesmo, então, depende da música do filho, escuta uma música, tu escolheu, procurar, escolher para a tua saúde, uma música tranquila, suave, que sirva para alimentar, e efetivamente, atuar, tem a minha paz. Jorge, de Belém, do Pará, mas é novo em Belém, hum, procure caminhar, peça ao Pai que te abençoe sim, na hora da bênção, no final, tu põe nas mãos assim, filho, e quando peça a bênção pelos beneméritos, também estou pedindo para todos os que me ouvem, então, daí, tu põe as mãos assim, e o Senhor derramará sobre ti a bênção, mas já que tu estás morrendo em Belém do Pará, não vejo, ele disse que é novo no chat, não em Belém. Ah, não, opa, então está melhor, então ele é de Belém, então eu ia dizer para ele, conhecer lá onde estive, na Praça do Pé, segundo, Praça dos Leões, recentemente estive lá, mas então se ele é de Belém, melhor ainda, então, que o Senhor inspire, ilumine, para compreender as minhas palavras, e na hora da bênção, como eu disse, na hora que eu ligou com o Pai para dar bênção aos beneméritos, essa bênção é para todos aqueles que precisam, que colocam as mãos assim, e sentirão no corpo, nas mãos e no corpo inteiro, o poder de Deus descer sobre cada um que me ouve e pede a bênção. Tenho todo mundo em paz. Rafael Araújo, da cidade de Guarulhos. Olá, Ingrid, gostaria de saber sua opinião sobre Raul Seixas. Alguma música dele pode ter vindo da inspiração de Deus, como por exemplo, Ouro de Tolo? E se tem alguma canção que mais goste do Maluco Beleza? Você sabe que o Raul Seixas, ele fazia umas músicas bem exóticas, né? Inclusive, tem uma que, aliás, o que mais me chamou atenção foi a mosca na sopa. Ele conseguiu, no Obama, ligar o Obama. O Obama matou a mosca e ele, dizia que ele é a mosca. Eu não podia ter matado o Raul, porque o Raul já não tinha a partida, né? Não é nem a ideia do Raul. Não, o Raul era um revolucionário, pelo que eu compreendi. Ele pensava diferente, né? Eu não posso respaldar tudo que ele falou, o que disse, mas percebi que para a época dele, ele era um visionário. Eu o encontrei em Caxias do Sul, no Hotel Real, onde estava hospedado nos anos 70, mas foi tudo muito rápido. Inclusive, ele estava com a turma, estava viajando naquela época com o TL, eu tenho que me lembrar. TL, que jovem de Deus nem sabe o que é. TL era um carro da Volkswagen, não é? E que era, como fala, tipo Brasília, né? TL. Quem quiser popular na internet vê o TL daqueles anos 70. É isso, então, Raul Seixas, que Deus o tem em São Santo Paz, foi um dever de um esforçado. Um esforçado, ele tentou exteriorizar a indignação que ele sentia por algumas irregularidades cometidas. pelos habitantes da Terra. Porque tem a carta. Ed Seago, Rio de Janeiro. Olá, Henrique, gostaria de perguntar se o senhor acredita na existência dos espíritos e o que pensa sobre Chico Xavier. é óbvio, meu filho, a existência dos espíritos, independente de crer ou não, é uma realidade incontestável. Claro, existem pessoas que não conseguem enxergar e, como eu, já fui ateu, graças a Deus, que fui ateu para poder compreender os ateus, porque quando eu repudi todas as religiões, me tornei ateu. Quando eu passei pela catequese do embuste, percebi que as intenções, aí, depois, depois o senhor se revelou para mim e me mostrou toda essa maravilha que as leis que ele criou e o que significa espírito. Espírito é a energia de Deus. Então, agora, quanto o mencionado finado aí, divulgador do Espírito no Brasil, ele, aqui na Terra, veja bem, teve um momento que ele fez boas obras, só que ele foi depois enganado, certo? Que Deus não tem sua santa paz, Deus é misericordioso, ele se foi enganado, certo? E daí ele, até que teve uma vida não muito confortável, ele sabia de mim, dele até um recado antes de ele partir, e um recado público, quem quiser pode conferir na mídia, eu disse para o jornalista, revista, isto é, que a verdade ele deveria, quando evoluísse, não precisava usar peruca, daí ele passou a usar chapéu, tinha uma coleção de chapéu, porque eu acho ridículo, líder, espiritual, uma pessoa que, um pedagogo, uma pessoa que pretende ensinar a regra de conduta, tem que usar uma fantasia, né, para esconder a natureza, né, eu acho ridículo, então ele compreendeu, Deus mostrou para ele que ele estava errada, e depois, pode ver, está pela mídia, para quem quis ver, na época eu falei, então como eu disse, repito, peço ao Pai bondoso e misericordioso que conceda a paz da alma dele, porque ele teve, ele no início, tinha boas intenções, depois acontece que ele foi, a pessoa começa a ter que fabricar, esse é um problema, uma pessoa tem uma visão, um vidente tem uma visão, e vem e fala, aí todo mundo, olha a vivenda, aí todo mundo vem cobrar dele uma coisa, e daí ele é obrigado a fabricar novas visões, no caso dele, a elite, vinha lá, pessoas da elite, para que ele contasse como é que é o filho que morreu, como é meu filho, como é que ele está, daí ele escreve, mamãe, estou muito bem, como era marcado, mamãe, aqui está tudo muito bem, tal, isso é um absurdo, então algumas vezes, uma pessoa pode sim, ter um contato, mas só encomenda, como ele fazia, que as madames vinham lá e queriam saber, o filho morreu em um acidente, como é que está meu filho, pois não, lá via o filho dela, falar pela mão dele, mamãe, está tudo bem, não se preocupe comigo, estou bem, para confortar, a choradeira, da mãe, aliás, falando isso, mãe, é o dia das mães, sim, muito bem, o dia das minhas filhas, que são todas as minhas mães, eu já pego para atacar todas as mulheres do mundo, até aquelas que me detestam, me odeiam, elas têm esse status comigo, entende? são minhas mães, minhas mães honoráveis, honoríficas, porque biologia é uma coisa, genitora é uma coisa, minha geni, já, botei na sua cultura, já fui lá, então, já sobrou as minhas mães, honoríficas, cada uma se enquadra, como quer, no contexto, colônico, universal, aqui eu tenho várias mães, que são minhas filhas, estão aqui, tenho toda a minha voz, Palmir Klaumann, de Aurora, Santa Catarina, bom dia, Ingrid, mestre, o Altíssimo é onipresente, mas é invisível para nós, no plano espiritual, o Altíssimo pode ser visto? Ser visto? Quem quiser pode ver Deus sim, depende da forma que olhar, pode sim, em qualquer movimento da natureza, em qualquer coisa dá para ver Deus, nas plantas, na germinação das plantas, no nascimento das crianças, no canto dos pássaros, no movimento das águas, na harmonia das abelhas, ao fazer mel, na harmonia das formigas, que trabalham ordeiramente, claro que nem sempre há nosso favor, mas enfim, dá para ver Deus, no céu, agora olhar Deus, para encontrar, para invocá-lo, então tem que abrir os olhos, e direcionar ao infinito, aí orar a oração que eu ensinei, o novo Pai Nosso, no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei, já dois mil anos, Mateus 6, versículo 6, e Ele ouve, vê o que se passa, e vos abençoe, portanto, Deus dá para ver sim, só que não, como vou te ensinar, um velhinho, com o reino na mão, com o cajado, não, Deus é muito maior que isso, Ele é onipresente, oniceiro, Ele é o todo, onde quer que tu estejas, pode ir para outro país, até para a Sibéria, e lá tu pode sentir, e ver Deus, Deus, Deus foi a que disse assim, no local, no ambiente mais ignorante, mesquinho, encontrei sinais incontestáveis, de uma espiritualidade, extremamente linda, olha, viu, Deus, espiritualidade, Deus, em minha mão. Tiago de Salvador, Maria, bom dia mestre, em um programa bem anterior, você mencionou que o aborto, não seria pecado, devido ao feto, ser prolongamento do corpo da mulher, na ocasião, foi dito que existiam estudos, que comprovam isso, poderia explicar deles? Eu estou explicando, depois ele localiza o aborto, é isso que ele quer, é isso que ele está pedindo, eu mostro para ele onde está, onde eu explico tudo sobre o aborto, que agora não vai dar tempo de novo, quando eu respondi a um cientista, que me fez pergunta, que ele queria compreender, como é que, porque a criança, só existe o status de criança, só quando ela é passiva de ser criada, independente do corpo da gestante, e quando houve a fecundação, quando houve a formação do ebrialmo, etc, então, por mais que o feto se morra, dentro do corpo da mãe, é aí que muitos se enganam, ele está movendo-se por impulsos do neurosistema da gestante, ele não tem autonomia, isso está provado cientificamente, para quem quiser ver, mas eu, depois de um longo pronunciamento sobre esse assunto, eu não vou repetir tudo de novo, até porque não dá tempo, então lá, bota disponível, a circular sobre o aborto, e até quem quiser procurar, está na página, não está, não está, é um tratado completo, o espírito só acopla quando a criança nasce, é, o espírito só acopla, quando, no momento que eu nasci duro, aspira o primeiro ao estudiar vivificante, até não, porque o espírito não habita em água, é bom que saiba onde isso, e na bolsa d'água, ele não pode, então ele só vai chegar, ele está esperando na fila, então o que acontece quando uma mulher aborta, o ideal é nunca fazer isso, depois dos três meses, isso é o ideal, mas, quando, por exemplo, uma mulher foi estuprada, ou ela tem, ela vê, ela ficou grávida, não vai poder sustentar uma criança, então, o certo, segundo as estatísticas do Brasil, mais de 200 mil mulheres morrem, parece que por ano aqui, porque fazem aborto com agulha, crochê, essas coisas todas, então, o certo que seria, os governantes, isentos da pressão, dos abutres, de plantão dos abutres, que querem explorar, viver as custas, de pedir esmola, em nome das crianças desamparadas, o certo era, que as autoridades constituídas, como já acontece na Alemanha, na França, no Portugal, na Itália, e nos Estados Unidos, enfim, contribuíssem, no sentido de proteger as mulheres, não só aquelas que foram estupradas, e sim aquelas que veem, que não podem, sustentar as suas crianças, as suas crianças, então, isso é o certo, por caridade, os governantes, deveriam assumir, o dever de governar, isso é uma questão de saúde pública, mas só que agora, não dá para falar sobre isso, então, insisto, quem quiser ver, claramente, o que eu expliquei sobre aborto, como é o nome da arte tribunal? E Cristo elucida a questão do aborto, enfim, Cristo elucida a questão do aborto, quem quiser ver, eu, a princípio, gostaria que nenhuma mulher, precisasse passar por esse sufoco, perfeita, mas, se ela tem passado, qualquer pecado, que ela tenha cometido, até o pecado, de ter, ficado grave, se fosse pecado, se é pecado, ela paga na hora da curatagem, ela tem um sofrimento muito grande ali, mas, depois, quem quiser, volte a esse assunto, um dia, um dia eu queria falar, um dia eu vou falar, em rede nacional, porque não devem falar para os meus ouvintes, que já sabem o que vem, quero falar para toda a humanidade, sobre esse assunto, para explicar, para as autoridades, parar, de sofrer pressão, dos abusos, vocês já notaram, que justamente, os homens, que nunca ficam grávidos, que usam, religião, para explorar o povo, são os principais inimigos, da saúde pública, já notaram isso? É, os principais inimigos, no Portugal, quando, as autoridades, poder fazer o aborto, deu uma opusão, uma perseguição, ameaça, na Espanha, a mesma coisa, na Itália, a mesma coisa, mas depois, a necessidade, imperiosa, sobrepujou, e daí, então, você tem que ver, que as mulheres ricas, aqui no Brasil, as mulheres, não se preocupam com isso, não, as mulheres ricas, daqui, quando elas, têm que abortar, elas vão para um outro país, para a Europa, e lá, elas, fazem o que tem que ser feito, e voltam para cá, no marroco, são as pobres, que têm que ficar sofrendo, a maioria morrendo, por ter provocado um aborto, de forma, lacinófica, só quem conhece, como eu conheço, a classe C, D, etc, como eu conheço, porque eu já dormi até, em favela, pode compreender, bem, o que eu estou falando, mulher, quando é da classe média, não se nem viaja pela Europa, se ela não pode ir para a Europa, ou para os Estados Unidos, ela vai em uma clínica, clandestina, se não me engano, por 5 mil reais, ou até menos, ela resolve o problema, agora, a pobre não, a pobre ficou grávida, depois ela tem que jogar, a criança, aí sim, aí já é uma criança, pela janela, jogar numa lagoa, como dizerem, ou no sanitário, eu conheci uma mulher, que asfixiou, a criança dela, com o tralecer, eu conheci, e ela veio, me pedir, porque eu pedi, sem misericórdia, ao meu pai, então eu vi coisas assim, meus filhos, eu estou falando de coisas, muito sérias, claro, que é uma pessoa, que está lá sentadona, no seu gabinete, tomando decisões, interferindo, sobre os governos, é claro, que ela nunca, fica grávida, um homem, devia de haver, é claro, eu não posso, eu sou conceito da lei, mas se eu pudesse, pedir ao meu pai, eu queria pedir a ele, que fizesse um homem, desses, que é contraposso, ficar grávido, de preferência, de um estuprador, para daí, ele sentir, o que é, carregar o fruto, do algod, durante nove e meia, na barriga, queria também, se eu pudesse, eu não peço, não estou pedindo, nem vai acontecer, mas se eu pudesse, eu pedia do meu pai, que um homem, desse, que luta, tanto contra o aborto, ficasse grávida, de uma criança, com um feto, sem um cérebro, e que fosse, obrigado, carregar o feto, sabendo, que ele ia, nove e meia depois, ele ia só sair do corpo, pronto, eu queria ver, se ele não ia mudar de ideia, eu queria ver, se ele não ia pensar melhor, antes de combater, essas coitadinhas, essas pobres e infelizes, porque geralmente, essas mulheres, que são obrigadas, a lançar mão de gulho, de crochê, e ferramentas, rudes, para abortar, são, as pessoas mais pobres, mais ignorantes, que estão em condição, às vezes, já também, são crianças, de 10, 12, 15 anos, que já nasceu, também, num lar, sem, grandes proteções, porque a mãe dela, ficou grávida, e esses, abatinados, proibiram ela, de abortar, pense bem, meus filhos, é triste, olha, o que é mais cruel, de tudo isso, já que abordaram esse assunto, o que é mais doído, para mim, é saber o motivo, pelo qual eles são contra, isso é mais doído, porque eles precisam, de bastante órfãos, desamparados, crianças desamparadas, para, em nome delas, pedir esmola, para a elite, essa é a parte, mais doída, que o meu coração sangra, quando eu lembro disso, quando eu vejo, porque eu vi de perto, isso, eu vi como é que eles fazem, a chantagem, para a elite, como eles pedem, em nome, das crianças desamparadas, e que não vai, para as crianças desamparadas, os proventos, vão para outro destino, vai só uma, uma migalha, para as crianças, e aliás, no Brasil, quem quiser pesquisar, que pesquise, no Brasil, tem muita gente, vivendo as custas, de crianças desamparadas, não é só, a igreja não, tem, líderes, religiosos, que estão, mandam, uma crechezinha, lá, botam as crianças, uma meia dúzia, e não me deram, a saco de área, e cada dinheiro, olha só, meus queridos, se desse, é que não pode, o governo não tem, nem tempo, nem condições, para fiscalizar tudo isso, e nem dá, num país continental, como o nosso, mas, fica aqui, meu protesto, meu alerta, e saber, que, entre os males, o menor, eu preferia, mil vezes, que nenhuma mulher, tivesse que passar, pelo sufoco, de abortar, mas, entre os males, o menor, tenham todas, a minha paz, que Deus, vos ilumine, vos dê o dom, de assimilar, o que eu estou falando, e quem não entende, do que eu falei, vai lá na internet, e veja lá, quando eu falo, explico, aos olhos da ciência, como é que, acontece, na barriga de uma mulher, quando é que ela, é, bota no mundo, uma criança, e quando ela, bota no mundo, apenas um peito, tenham todas, a minha paz. Ana, Lina, e Sandra, de Carazinho, Rio Grande do Sul, gostaríamos de saber, se nossas orações, ajudam os desencarnados. na verdade, minhas filhas, de Carazinho, Rio Grande do Sul, perto de Passum, perto de Não Me Toque, né, perto da mãe, lá, estive lá. Então, minhas filhas, minhas filhas, procurem orar por ti, para ti, para te proteger. Eu disse a Deus, me lembro, cai o reino dos céus, e sua justiça, e todas as outras coisas, você irão acrescentar. se tu oras por ti, aprenda a orar no Pai Nosso, que eu ensinei, ora no quarto, a porta fechada, mantém os seis, versículo seis, e daí, o Senhor te abençoa, e respingará, nos teus parentes desencarnados, é isso que querem saber, alguma benevolência, algum benefício das tuas orações. Mas, como tu és uma pessoa só, tu, cada um que eu estou falando, são duas, mas eu estou falando para cada um, individualmente. Então, tu deve orar ao Pai por ti, daí, sempre vai sobrar, tu está no bem, em estado de graça com o Pai, até quando tu pensa, nos teus parentes, se for, tu consegue, enviar, positivas, emanações, para eles. Mas, se preocupe contigo, não invoque, os que já se foram, deixe com o Fio, no Altíssimo, que Ele, faz justiça na Terra, que Ele, protegerá, Ele, considerar a paz, aos teus parentes. Principalmente, quanto mais tu orar para Ele, por ti, mais poderás, dividir com eles, o teu estado de graça. Tenho todos, a minha morte. Cris, do Rio de Janeiro. Ingrid, se um policial matar um bandido, ele irá para o inferno, por ter matado um ser humano, mesmo que esse tenha feito mal? Bem, quando um policial mata, como eu vejo, desde quando eu vi aí, na mídia, quer dizer, um policial, na última hora, foram assaltar um policial, ele, né, aquele que foi assaltar, o policial, cometeu o suicídio. que quando alguém vai para a criminalidade, quando alguém vai invadir uma casa para matar, ou quando alguém vai fazer o mal, entrou na área da violência, está preparado, sabendo, que pode, a qualquer momento, se suicidar. ou seja, quando ele, é, encontra a resistência, ele, fica com a dívida, de um suicida. A mesma coisa, que se tu fosse correndo, na direção de uma, faca, de uma lâmina, façamos de conta, que tem ali na parede, uma faca espetada, eu vou correndo, porque tem uma pessoa, com a faca ali, eu vou correndo, na direção da minha barriga, me suicidei. Então, quando alguém aceita, ir, para, a senda do crime, então, de acar com as consequências, posteriores. Quero deixar bem claro, como é que funciona, a lei. Agora, o ideal seria, que ninguém, cometesse, nenhum crime, mas nos dias atuais, só, quem está cego, não vê, que os crimes, cada vez se multiplicam. Eu vi duas coisas, coisas interessantes, esses dias na televisão. Duas coisas, nesse assunto. Eu vi, num posto de gasolina, um assaltante, quando ele estava rezando, na orelha do frentista, o que ele exigia, aquelas ameaças todas, e ele teve um derrame, caiu ali, e ele disse, olha, sinal que aquele ali, aquele frentista, não merecia ser assaltado. E outro, foi um assalto, não me lembro agora, eu sei que o sujeito, na hora que ele foi, também, rezando na orelha, pode olhar na minha, na orelha da vítima, as ameaças, teve de novo, não sei se foi um infarto, um derrame, caiu ali mesmo. Achei, assim, uma coisa bem, podem procurar na net, o que vocês vão achar. Então, nada acontece na terra, sem o consentimento de Deus. Então, naquela hora ali, quando eu vi aquele frentista, ele não merecia ser vítima daquele assalto. Ele não tinha débito carmático, não quero dizer que os outros merecessem, mas aquele teve uma proteção especial, do artíssimo. Jackson de Getinji, Alemanha. Ingrid, quem foi Maomé? Como você explica? Maomé foi um ser humano, obviamente, apesar que algum pode pensar que não, que veio aqui na terra, ninguém é obrigado a crer, reencarnou, e ele veio conduzir um povo que tinha a ver com a raça dele. Entende? Então, não dá para explicar aqui e agora, mas ele também é descendente de Abraão. Não é judeu. Não é judeu. Aí, quem quiser que decifre esse enigma, na Bíblia. Na Bíblia, onde quiser. Eu não posso opinar nada mais sobre ele, porque ele veio não sei quantos séculos depois de eu ter sido crucificado, e já é muito difícil para mim dar satisfação sobre o cristianismo e o judaísmo. Então, isso eu deixo que cada um faça o seu próprio juízo. E lembrando sempre a todos os que me ouvem, que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Eu não posso opinar mais do que isso. Só posso dizer aí outra coisa, falam-se muito, falam-se muito. Quando a pessoa parte desse mundo, falam-se muito, como falaram muito de mim depois que eu parti, colocaram até palavras na minha boca, se pudesse. E que não fui eu que falei. Tenho dito. Tenho minha voz. Charles, de São Paulo. Ingrid, a casa de uma pessoa pode refletir seus problemas? Como um banheiro que sempre tem vazamento? Sim, reflete a realidade do titular, do dono da casa ou do equilíbrio da casa. Dono que mora ali. Por exemplo, se está com vazamento e ele não toma providências, e ele pode tomar providências, e não toma porque ele é relaxado. Agora, se ele não pode tomar providências, então explicar que as condições pecuniárias dele não permitem, logo, ele está precisando sim, invocar o altíssimo para que ele o abençoe e consiga melhorar ou de casa ou mudar de casa. Então, é uma pergunta incrível. Agora, vou pedir ao pai a bênção, porque o tempo passou, mas essa pergunta é muito inusitada. Bom, filhos, eu quero reiterar uma vez mais. Primeiro, que aqui conhecereis a verdade, a verdade me vos tornará livres. E que na luz de meu pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando, sem exceção, todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguaram. Para eu pedir ao pai, todos os que estão chegando, aos benemétricos, aos que estão chegando, que porventura precisam de uma bênção nesses dias difíceis, ponham-lhe assim e eu peço ao pai e eles derramaram sobre vós a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das permanências do teu reino, do trono, do teu poder, do alto em qual teus ares temíveis, tu nos descobre, intervém, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória para tu sempre, ó Pai, que eu faço e te amo todos os meus filhos. até sábado e até sempre. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem. e até sábado que vem. e até sábado que vem.